Olá, meu nome é Nelson, eu tenho 64 anos, nunca tinha tocado piano antes, comecei alguns meses atrás e fazendo exercícios com o professor Glauco, no curso Piano Direto ao Ponto, eu consegui tocar a minha primeira peça, esse prelúdio de bar, pretendo seguir com as aulas, procurando evoluir e indico o professor Glauco, o curso eu acho muito bom, apesar de não ter feito até o final, mas até aqui é muito interessante e além disso o professor Glauco é muito atencioso com seus alunos e dá um suporte muito bacana, então recomendo de fato o curso do professor Glauco, um abraço a todos. Amém. 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 Amém.